Música Se alguém entra na cabeça de um santo eloquente como o Santo Antônio, um dos santos mais sábios da história da igreja, e eu fiquei pensando que podia acontecer se essa pessoa tivesse acesso aos pensamentos desse santo, ainda mais porque no Brasil ele é nosso santo casamento inteiro. Música A tipificidade brasileira, eu acho que existe trono em todos os lugares, mas talvez não com essa embocadura, com essa embocadura de um passeio pela cidade. Música 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 Música